Pessoal, na nossa oitava aula de SMEF, nós vamos ver a importância da gente aprender a criar funções aqui dentro do programa. Essas funções vão ajudar muito a gente a fugir de erros humanos, erros de digitação, de ficar repetindo funções, contas que a gente já definiu previamente, e de uma forma geral melhorar o aspecto do nosso script, certo? Então aqui a gente vai fazer um exemplozinho aplicado, vamos imaginar aqui que eu tenho uma viga 1, certo? Com uma carguinha distribuída de 15 kN por metro, um comprimento de, sei lá, 5 metros, beleza? E eu queira tirar aqui o momento solicitante no meio da viga, tá? Isso aqui é a carguinha de cálculo, né? Então a gente faria com que ela sendo bem apoiada, carregamento em forma distribuída, faz o nosso famosíssimo QL ao quadrado sobre 8, beleza? Diminuir essa letrinha aqui, toquei, e colocar ela aqui também, menor como um todo, beleza? Então essa aqui é só a nossa primeira viga. Para a segunda viga, eu vou jogar aqui outro carregamento, outra distância, e pronto. O resultado aqui vai alterar, né? E por fim, para uma terceira viga, vou mudar aqui de novo, vou botar aqui 18, atuando aí em 7 metros. Viguinha grande, né? Beleza. Veja o seguinte, esse fluxo aqui, esse esquema que a gente utilizou, ele, embora seja o que primeiro vem na nossa mente, ah, o Q agora vale 15 e o L vale 5. Então se eu pedir o MSD, eu vou usar esses dois valores, beleza? Se depois alterar o Q e o L, assim que eu pedir depois, o valor vai ser alterado. E se eu alterar de novo o Q e o L, o terceiro valor, aí do nosso momento fletor, também vai ser ajustado, então não tem problema nenhum. Na verdade, problema mesmo, mesmo mesmo, não tem, né? Isso aqui para uma utilização mais rápida, assim, eu só quero saber o qual é o resultado dessas contas, não tem problema nenhum. Agora, conforme o script vai ficando mais complexo, mais longo, é meio complicado a gente ter o controle exatamente do valor de cada uma dessas variáveis a um dado instante, né? Então como é que a gente poderia contornar isso aí? A primeira ideia que vem na mente é a gente fazer o seguinte, pegar aqui a mesma situação e trocar os nomes. Agora, a carga distribuída da viga 1 é o Q1, o comprimento da viga 1 é L1, e eu vou pedir aqui a continha do Q1 com o L1, e assim sucessivamente, né? Aqui vão ser os dados da viga 2, o momento da viga 2, aqui 2, lembrando que eu estou usando o subscrito, né? Usando a vígulazinha, né? Vigulazinha, eu entro lá no subscrito, assunto lá da nossa primeira aula, ou melhor, talvez segunda aula, acho que foi da primeira aula. Então aqui, Q3, tal, 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 L3, beleza. Ok. Melhorou um pouco, né? Porque agora eu não tenho mais duas variáveis mudando de valor a todo instante, né? Eu não tenho aqui um Qzinho que fica variando toda hora de valor, então não preciso me preocupar com o Tec vale Q1 quando eu já estou aqui pra frente, então ficou um pouquinho melhor. Contudo, ainda dá pra melhorar mais. Vou mudar aqui o modo de divisão para sem limites, beleza? Agora vejam a solução que eu considero a mais elegante, e sem dúvida a mais prática, principalmente quando a gente tem programinhas maiores. Aqui em cima, eu vou definir uma função chamada MSD, que tem como dado de entrada carga e comprimento, que vai ser igual ao quê? Carga vezes comprimento, elevado ao quadrado, né? Dividido por 8. Pronto. Vejam que isso aqui está com a mesma cara de uma função nativa do SMF, né? Eu escrevi MSD, abri parênteses, esses dois são dados de entrada da função MSD, e a função MSD pega esse dado de entrada, esse dado de entrada, e realiza essa continha nele, beleza? Aí o que é que acontece? Eu posso agora tirar esses MSDs aqui, não preciso repetir a conta toda, e só pedir para fazer a conta do MSD, cuja carga, né, o dado de entrada aqui é o Q1, ponto e vírgula, né, para abrir aqui outro campo, né, outro campo livre, e L1. Peço o resultado aqui, pronto. Exatamente a mesma coisa. E sem precisar ficar repetindo, Q1 vezes L1 ao quadrado, tal, tal, tal. Isso quando a função é maior, faz uma diferença absurda. E aqui novamente, quem é o MSD com o do Q2 com L2, e L2, 54. Quem é o MSD, quando eu jogo aqui, o Q3 e o L3. Beleza? Então vejam que essa última solução é a mais elegante, né, não preciso ficar repetindo toda essa conta a todo instante, né. Então aqui, digamos, seriam três níveis de organização aí do nosso script, né, nível KID, aqui atrás, um nível aqui, um pouquinho melhorzinho, esse aqui é o nível engenheiro civil, tá certo? Então na próxima aula a gente vai ver uma aplicação bem legal dessa questão aqui da função, né, a gente vai ver uma aplicação mais complexa, envolvendo aí um pouquinho de loop, um pouquinho de condicional, para misturar aqui com o pessoal da programação, a gente vai dar uma treinada aqui nesse line também, tá certo? Então é isso, por hoje é só. Até a próxima.